Olá amigos, mais um QualityCast, hoje com uma figura muito importante, demorou para vir, mas cumpriu a palavra, está aqui conosco, Betão, obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Kim, na verdade eu não vim antes, eu não vim antes porque estava na estrada, né, o Ironberg, o Ironberg Podcast não, o Ironberg Tour que a gente fez, foi emendando o país, começamos, ah, vamos ficar quatro dias em Dubai, daí a gente foi para a Alça, da Alça para Itália. Você ficou quanto tempo fora, Betão? Mais de 20 dias, talvez? Eu conto em quilos, eu conto em quilos, em quilos foram quase 12 quilos a mais. Não, não dá para você acompanhar os caras, né, mas sabe que isso foi legal porque para mim, eu falei, deixa eu comer igual os caras que eu vou ficar forte igual, mas eu só ganhei a barriga. A mesma ingesta, né, o número calórico. E eles estão mais fortes, tem, né, então eu acho que eu estou treinando muito fofo. Você precisa fazer a correção, né, mas foi um tour muito bacana, né, muito proveitoso, né, para você. Eu acho que a semana que nós nos falamos, quando eu estava indo para Dubai, né, daí de Dubai nós emendamos a Áustria, da Áustria a gente nem voltou para o Brasil, a gente já foi para a Itália. Eu não sabia da Áustria, passou na Áustria. A Áustria, por que que foi a Áustria? Porque assim, o meu treinador, o filho dele mora na Áustria. E a gente queria ver umas máquinas que são alemãs, né, mas tem muito maquinário na Áustria, né, que é uma empresa que chama GIN80, que a fábrica fica na Alemanha, e daí a gente já aproveitou e falou, vamos ver as máquinas e visitar o museu do Arnold, que é a casa que o Arnold... Ah, tá, acho que até a Ana comentou a verdade desse museu. Mas esse museu, para você entender, por quê? Qual que é a ideia? Como a gente está com uma expansão Mayronberg, foi para a gente trazer uma essência de lá atrás, entendeu? Porque a gente não quer trazer só as melhores máquinas. Então a gente quer trazer novidades sem perder a essência. Então onde a gente foi? A casa do Arnold Schwarzenegger, né, o embaixador mundial do... Foi na mitocôndria, eu acho. Exatamente, a gente foi... e foi muito legal, porque a gente trouxe muitas ideias que a gente vai... É, eu vou comentar aqui, algumas pessoas não sabem, outras sabem, o Betão é educador físico, pós-graduado, tem uma experiência muito boa, que ele não fala muito, ele é tranquilo com isso, né. Eu queria te perguntar, Betão, em relação ao maquinário, já que a gente começou a falar das máquinas, dessa sua vivência de muito tempo, né, de equipamento, biomecânica, que você conhece muito bem, em relação a Ironberg e o conceito Ironberg, assim, sei lá, vou partir daí, já falo do seu passado em relação a... que eu fiz uma pesquisinha do Betão aqui, pô, ele tinha um projeto aos 14 anos, você vê que o cara é meio angustiante, né, mas enfim, eu queria te perguntar sobre as máquinas e o conceito Ironberg, né. Então, é o que você acabou de falar, não é só máquina, né, você tem uma proposta com o Ironberg diferente, não é isso, é conceito, é pertencimento, não é só uma academia com bons equipamentos, né. Isso, exatamente, é claro que assim, em termos de variedade de máquinas, eu acho que em Brasil, eu acho não, tenho certeza, não é uma arrogância, isso são vários atletas que já treinaram no mundo inteiro, eu falo, não existe uma academia no Brasil com a variedade de máquinas que tem na Ironberg hoje. Mas o que a gente leva de proposta, que não é uma academia só para bodybuilder, a gente vende o conceito bodybuilder para pessoas comuns, como eu, por exemplo. Quando você fala variedade de máquinas, você não está falando máquinas diferentes entre si, e sim, para o grupamento muscular, eu tenho vários ângulos, é isso que você está falando, certo? Isso, exatamente, então, por exemplo, você tem academias muito boas, premiums, por exemplo, eu vou dar o exemplo da bodytech, academia fantástica, né, tem a bodytech aqui do lado, só que você tem as melhores máquinas do mundo, mas não tem uma variedade igual a Ironberg. Então, por exemplo, eu tenho cadeira extensora, cadeira extensora, eu tenho, na unidade de São Caetano, sete cadeiras extensoras, uma de cada marca. E das melhores marcas do mundo, desde Hammer, Life Fitness, agora está chegando Panata, eu tenho sete, o Pacho desenvolveu uma cadeira diferente, que a gente desenhou, isso a gente desenvolve também, com algumas fábricas nacionais e internacionais também. Então, a gente está com sete, está chegando mais duas, e a nossa meta é chegar em 12. Então, tem um pessoal que brincou, que é técnico, também falou, vai sair no Guinness Book, que academia que tem mais, a unidade que tem mais cadeira extensora. Você fala, é besteira? Não, não é besteira. Porque cada uma tem um ângulo diferente. Então, assim, é uma... A primazia do... é muito legal. É uma mistura de querer ser a número um com loucura, né, porque isso não fecha a conta, não fecha a conta. Você colocar... Essa oferta é realmente... A última que nós compramos, a gente pagou quase 100 mil reais, que está chegando agora. É muito caro. É muito caro. Não fecha a conta, pessoal. Se você for pensar em uma academia normal, P-back, nesse sentido, eu não fecho a conta. É loucura. É loucura, né? As marcas, já que a gente está nesse assunto aqui, as marcas mundiais reconhecidas em torno de 4, 5 marcas, ou eu estou enganado muito mais que isso? Não, tem mais. Tem mais. A gente tem boas marcas, mas as líderes de mercados, assim, no segmento bodybuilder, são duas. É a Hummer, que é a maior de todas. A Hummer é uma empresa de... A Hummer é da década de 90, pode ser? 89, para ser mais preciso. Tá. A Hummer, para você entender um pouquinho, bem resumido da história dela, a Hummer tinha um cientista maluco, mais ou menos um betão engrou assim, só que do interior dos Estados Unidos, que juntou com um investidor. O investidor da Hummer, o primeiro investidor da Hummer, é o mesmo, é o fundador e o dono da NFL, da Liga. Então, um multimilionário, colocou dinheiro para um cientista maluco e ele começou a desenvolver as máquinas. E eles começaram a desenvolver as máquinas da Hummer com os atletas de bodybuilder e com os jogadores de futebol americano. Porque a maioria dos jogadores de futebol americano treinam muito pesados, são muito fortes, né? Ou são muito gordos, ou são muito musculosos, né? Ou os dois, né? Mas o cientista maluco era biomecânico dessa área ou era um cientista maluco mesmo? É, eu não sei dizer, eu não tenho acesso porque a Hummer foi vendida. Quando eu conheci a fábrica, uns 4, 5 anos atrás, quando eu fui na fábrica da Hummer, a Hummer já tinha sido vendida para um grupo que é a Life Fitness, que era uma empresa de capital aberto na época, e ela comprou a Hummer, né? Que é uma empresa americana, comprou outra empresa americana. Então, ele já não estava mais na empresa. Eu vi a história, porque eu fui até a fábrica, para ter um mini-museu, então, que conta toda a história, né? E continua a fábrica na mesma cidade que tem o tio investidor. É bem interior mesmo, assim, não é uma grande capital. Igual a Life Fitness. A Life Fitness, eu já fui na fábrica, a sede deles mundial é Chicago, né? É uma grande cidade. Agora, a da Hummer, não. Mesmo sendo no interior, mas tem tecnologia que vai demorar muitos e muitos anos para as empresas chegarem, né? Você que é um aficionado por biomecânica, equipamento e ofertar isso na Ironberg, você teve dificuldade nesse último ano e meio, após a pandemia, para suas encomendas e chegar contento, o equipamento? Total. Teve também? Total. Porque no meu segmento, eu tive muito problema, né? Agora no seu, eu não achei que poderia... Não, muito, muito. Assim, eu vou te falar em prazos. Você fechava um maquinário que era quatro meses para chegar. Quatro meses antes de perguntar o tempo médio. Era 120 dias. A média, quando atrasava, era 180. Agora, no mínimo dobro. No mínimo dobro. E muitas empresas tinham estoque, estoque alto. Hoje, o estoque regular é o básico, o que sai. É uma esteira, é uma bicicleta, é um negócio que sai direto. Então, assim, você pede, você faz a encomenda, fez o pedido, eles começam a fabricar. Então, assim, hoje fala no mínimo 180 dias que a gente fala de um ano. Não tenho nada em estoque. Você encomendou, começa a acerrar. Zero, 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 zero. E para você deixar... Só o estoque regular, que é coisas que nem o Dezé. Por exemplo, uma bicicleta que... Sim, sim. Feijão com a roda. Para aerobeira, deve ser complicado. Por exemplo, eu vou montar uma academia em São Paulo. Então, já... Não, você tem que se programar. Hoje, uma negociação num prédio, todas as negociações hoje são difíceis por quê? Uma obra, ela gira em torno de 180 dias. Uma obra. Então, no mínimo, você precisaria de uma negociação com o proprietário de seis meses de carência. Hoje, precisa de um ano de negociação, senão você vai estar colocando dinheiro antes de faturar, porque você termina a obra e você não tem equipamento. Então, é... Na linha do tempo, tem que tudo bater, né, Betão? O ideal é você fazer o pedido, você fazer o pedido antes de ter o prédio. Mas, por exemplo, Curitiba, a gente tem um negócio em Curitiba que é uma franquia que foi pedido às máquinas antes justamente por isso e não conseguiu fechar o ponto. Então, é bem complicado. Acaba sendo um risco grande, né? Para que essa agenda bata certinho, né? Isso. Deve ser difícil mesmo. E não tem como, né? Porque a gente está falando de quase 80% do Myron Berg hoje de equipamentos é importado. A gente está falando de um container que custava 1.500 dólares, hoje é 15 mil dólares. Cheguei a pagar 18 mil dólares num container. Então, você imagina. Então, tem muita gente que compara as academias, que nem eu dei exemplo nos Estados Unidos. Por exemplo, em Dubai, a Binus que a gente visitou em Dubai. o preço da Binus se a gente converter para real seria 1.500 reais. Não, mas você não pode converter. Tem que fazer a moeda deles lá. A moeda deles é 1.5 da nossa. Só que a máquina dele ele paga 5 mil dólares. A mesma máquina que quer 5 mil dólares chega para a gente a 70 mil aqui entre impostos, frete. Ah, você está me dizendo que mesmo transformando na unidade monetária que esse indivíduo ganha é isso que você está falando, né? Sim. Ah, entendi. Então, uma academia nível da Ironberg que a gente converter no que é 900 reais você fala, não, mas não é 900 reais é 200 dólares. Falar o americano ele ganha em dólar. Você não converte? Mas espera aí, quanto que ele pagou naquela máquina? Exato. A gente paga muito mais caro e cobra muito mais barato. É muito difícil você fazer. Por isso que assim, quem pretende montar uma academia do Brasil hoje que tem que contratar um consultor tem que contratar uma pessoa especializada senão vai perder dinheiro. Então, exatamente na cesteira eu queria te perguntar você que tem essa experiência muito forte eu te pergunto quem é que entende de fazer a gestão não estou nem falando dentro da montagem de fazer a gestão da academia é o professor? Não necessariamente. Quem é? Quem é o operador? Quem é o gestor da academia ideal? Você tem tem formação você tem formação eu cheguei a fazer uma pós-graduação em gestão em marketing de academias não sei nem se hoje existe mas deve existir ainda na época acho que era a Gama Filho que tinha a sua Gama Filho eu fiz a FMU eu fiz a Gama Filho tinha gestão em marketing hoje eu não sei porque faz muitos anos pessoal eu fiz isso acho que há 15 anos atrás você tem essa especialização mas não necessariamente o seu melhor eu já já tive esse problema no passado porque eu tinha o meu melhor professor sabe o cara que era o gavião o cara que você está na sala é o melhor professor sempre elogiado todo mundo ia falar dele você promove esse cara a coordenador ele era um ótimo professor você põe ele a coordenador você mata o cara é a mesma coisa que você pega um excelente vendedor um avião mas não vai se tornar necessariamente um bom gerente é exatamente então isso tem que ter o olho clínico isso eu acho que todo setor por isso que é mais interessante para quem quer investir às vezes ir para uma franquia você compra um modelo de franquia que ele vem pronto então assim você tem todos os processos hoje se você montar uma Ironberg em São Paulo você montar em Salvador que a gente está negociando em Salvador há muito tempo já tem investidores que querem fazer em Salvador ele tem um modelo pronto ele vai ter que se preocupar só em pagar os boletos do investimento mas ele tem um modelo pronto desde gestão de administração de coordenação de treino modelo de treino tudo então fica mais fácil porque daí ele não precisa ele se preocupar em como ele vai treinar existe um guide Ironberg que protege isso então se amanhã dá uma dor de barriga ou o gerente dele pegar não quero mais trabalhar com isso ou vou sair do mercado ou engravidez se for uma mulher que a gente tem gerentes ele não vai ter esse problema porque tem um modelo pronto Betão dentro desse conceito eu consigo dizer que as melhores praças eu sou leigo São Paulo Rio Brasília talvez sul do país mais sul número 1 Rio de Janeiro Rio de Janeiro está top 1 da América Latina porque é incrível os cariocas eles eles pagam esse valor? pagam que coisa o carioca ele está fora da curva em treino mesmo assim verdade São Paulo é aquecido Brasília é super aquecido as cidades praianas principalmente as capitais são aquecidas as cidades praianas você tem exposição do corpo muito maior do que uma cidade no sul por exemplo que tem mais frio durante o ano mas o Rio de Janeiro é absurdo os maiores players que eu já fiz na minha vida foram no Rio de Janeiro me ajuda a pensar o que eu sei de pouco que eu sei parece que não mas eu dei aula de musculação você é formado também de musculação física eu não sabia deu aula na treine muitos anos na treine aqui no nosso lado é e eu queria te dizer o seguinte a informação que eu tenho é que no Brasil nós temos mais ou menos 10 milhões de praticantes percentual não 10 milhões 10 milhões vamos colocar 220 milhões 1% 2% 4% acho que um pouquinho mais acho que já passou eu acho que já passamos de 5% os Estados Unidos tem 65 milhões de praticantes eu sei o porcentagem 16% é quase 4 vezes não você falou quantos? 62 65 milhões de praticantes os Estados Unidos tem o que? 350 milhões de habitantes? 350 o Brasil 220 aí depois tem Reino Unido México tá mas o dado que eu queria dar que eu sei de suplementos por isso que eu estou te convocando aqui para você me ajudar a entender que no Brasil com 10 15 milhões de praticantes somente 3 a 4% dessa população suplementa se imagina o quanto tem para crescer mas esse número que você está colocando é de suplementação não de academias eu tenho um número de 65 milhões dos Estados Unidos e 10 milhões de praticantes no Brasil de atividade física em academias clubes e tal não é de suplementação não é de suplementação você está falando da fonte da Irsa ou não? Irsa é atual essa? é 2021 então meus dados estão desatualizados porque eu estou falando em 16% dos Estados Unidos então já é mais alto e Rússia é alta igual os Estados Unidos é incrível é incrível você falar a Rússia o pessoal toma vodka não é incrível acho que é mais alto que os Estados Unidos sabe que aparece lá Betão China China apareceu apareceu a China eu estou te perguntando porque acho que é curioso para que as pessoas saibam eu já tive um sócio que queria montar academia na China que ele tinha negócios na China e queria fazer eu falei cara eu não consigo imaginar você já está lá em Dubai eu nunca consegui mas isso foi lá atrás na época de outra empresa que eu tive ele falou cara a China é uma absurda olha aqui Betão apesar da expressiva a fatia da população brasileira que utiliza academias em centros esportivos não passa de 5% o que dá a ideia do potencial do segmento é o que se você colocar o Brasil hoje é o segundo país do mundo em número de academias 35 mil unidades Estados Unidos 40 mil unidades só que a diferença é essa que tem muito mais praticantes nos Estados Unidos ah sim porque assim você está falando de 5 mil academias a mais mas a gente está falando de 6 vezes mais praticantes aqui de 62 milhões 62 Estados Unidos para 10 milhões do Brasil então 6 vezes então assim a gente ainda tem muito colocar é claro é claro que assim nos Estados Unidos a gente tem academias muito maiores a gente tem que essa onda das low cost que perpetuou de 2009 2010 do Brasil para cá que cresceu as academias que profissionalizou as academias nos Estados Unidos já tem há muitos anos né ah cultural né você fala esse lado cultural sim então queria te perguntar quem é o cliente hoje da Ironberg quem procura a Ironberg só para desmistificar um pouco para que a galera entenda é o bodybuilder puro é o executivo é o morador do bairro ali da onde ela está instalada quem é o cliente se eu for te colocar como uma metáfora como se fosse uma metáfora na Ironberg você encontra o piloto de Fórmula 1 e encontra o cara que gosta de Fórmula 1 é diferente você não tem só quando nós criamos a Ironberg quando era um CT fechado só para atletas a gente tinha só o Schumacher lá o Rem na antiga é lá só eles participavam hoje não hoje tem quem os fãs do Schumacher os fãs do Ayrton Senna os fãs do Rem e convivem bem convivem convivem junto porque as pessoas respeitam porque sabem que a profissão do Ramon a profissão do Bruno Santos do Jorlan eu já vejo como profissional do Victor Boff do Brandão a profissão dele é o bodybuilder eles não encaram mais como o hobby desses atletas como era colocado antigamente se a gente colocar o Kim há pouco tempo atrás o cara ele era atleta mas ele dava aula ele ele tinha uma profissão ele é policial civil ele era um advogado e tinha um hobby hoje não hoje o Ramon a profissão dele é ele vive hoje a gente tem salários de jogador de futebol no bodybuilder a gente nunca imaginou isso você chegou a Nautilus na época da Nautilus quando eu treinei na Nautilus eu conheci o Júlio Ballestin na Nautilus o Cariani eu não conheci nessa época mas ele chegou a frequentá-la também era incrível os caras lá o Júlio ele dava aula o Edson dava consultoria era o maior atleta na época brigava pelo Miss Universo e dava aula consultoria até meia-noite até uma hora da manhã eu lembro ele a esposa ficava lá eles tinham atendido numa salinha pra poder complementar a renda e tinha patrocínio ele já era um atleta patrocinado Betão mas o patrocínio na época você sabe era um pouquinho de suplemento dinheiro de hoje muito pouco nada não existe mas também os faturamentos da indústria da indústria de suplementação também não eram comparados a hoje o nosso segmento no meu aqui eu digo especificamente da suplementação é um ramo novo tem 40 anos no Brasil quem é o vovozinho disso? eu fulano ciclano meu pai não fazia isso nem meu avô porque o ramo não existia então os vovozinhos somos nós não é um ramo que tem muito tempo pra trás não tem 70 80 anos então eu queria te perguntar o seguinte eu não quero falar já vou voltar aqui na academia low cost que você falou do Júlio Balestrin que vocês conheceram na Nautilus na Nautilus se eu estou falando de ano de 2000 estou falando há 22 anos atrás é muito tempo é muito tempo Betão para que as pessoas te conheçam essa sua inquietude esse seu inconformismo esse seu jeito beirando a loucura em relação a esses centros que você faz de academias rompendo qualquer coisa do lógico né da onde vem isso se você pudesse explicar isso pro pessoal por que por que tanto por que fora assim da do trivial onde bateu isso em você foi no estudo foi querer empreender realmente porque o que você apresenta é uma mudança no curso do Rio bastante forte eu fui totalmente na contramão de tudo de tudo muitas pessoas até pessoas próximas amigos você está afim de rasgar dinheiro é esse que você está fazendo quando começou o CT quando comecei a investir no CT comecei a colocar dinheiro ali não tinha fonte de renda pelo menos para mim mas eu já enxergava isso eu já acreditava nisso o bodybuilding eu tinha uma companhia antes que eu fundei que depois eu vendi que era a Bluefit Bluefit sim e a Bluefit era uma empresa extremamente lucrativa não sei hoje como estão os resultados porque eu saí em 2019 da empresa mas era uma empresa extremamente lucrativa e por que que eu resolvi sair? porque a minha filosofia de vida que eu tinha com o esporte não era mais ali ali era uma fonte de a pessoa entrava fazia atividade física era um produto legal mas era dinheiro era business para business ninguém tinha amor pelo aquilo no começo tinha quando eu fudei na empresa era que poderia se acomodar ali né ok sim sim mas era eu minha esposa e um sócio cada um na sua área minha esposa ela era uma treinadora da Body System você era nessa época você lembra a aula cheia a minha esposa o que minha esposa era assim eu pegava na academia eu falava qual o dia que está pior deixa eu pôr a Simone lá daí essa é sexta-feira à noite está morta daí colocava ela sexta-feira à noite 40 pessoas fazendo aula numa sexta-feira ela sempre foi sala cheia até que foi treinadora da Body System na época que a Body System era então nós juntamos uma low cost musculação de alta performance que é o que eu queria colocar ginástica e artes marciais que era o meu outro sócio que foi o confundador também o Fernando Nero que ele era faixa preta gostava muito do segmento de artes marciais cada um toca uma cada um pegou a sua área então cada um fez de melhor cair de presa por isso que se tornou um case de sucesso e na época hoje o Edgar Corona é meu amigo ele estava risado ele falou eu fui contra ele foi contra ele veio e falou eu estou tirando ginástica eu estou tirando vocês estão indo na contramão isso não é low cost eu falei por isso que a gente está inovando e deu certo tanto é que a Smart tem ginástica hoje não tinha não tinha a Smart começou a colocar ginástica porque a Blue veio forte batendo forte ele falou não posso ficar atrás então algumas coisas que a gente fez que deram muito certo mas chegou a um ponto que não é só dinheiro na vida eu falei o que eu faço não é o que eu criei hoje a partir do momento que você coloca um fundo de investimento ele faz conta ele fala quanto que vai custar isso então por exemplo hoje na Ironberg a gente não tem daí volta ao contrário na Ironberg eu não tenho aulas de nada por que é muito mais caro uma Ironberg você construir na Blue Fit eu tinha um espaço de 300 metros quadrados que era de ginástica é uma sala com ar-condicionado e piso agora na Ironberg eu tenho um tamanho de loja que esses 300 metros ele está preenchido de máquinas que custam de 40 a 100 mil reais cada máquina por isso que é muito mais caro e daí ninguém acreditou falou você é maluco bodybuilder não dá dinheiro você conhece alguma academia de marombeiro que está tudo falida esse era o feedback que as pessoas me davam você está falando eu estou comprando eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro no Brasil que o bodybuilder em academia mas eu falei mas peraí o que eu quero colocar é a essência a filosofia para todos entendeu para você ser um bodybuilder as pessoas comuns que frequentam médicos engenheiros advogados as pessoas comuns que frequentam que se inspiram no Ramon que se inspiram no Rafael Brandão que se inspiram no Muse essas pessoas eles não vão ao extremo que o Ramon faz o Ramon para chegar a top 2 do planeta ele vai ao extremo ele precisa fazer coisas extremas que é um atleta profissional você comunicou bem em relação a Fórmula 1 acho que você deixou o problema ali ele vai ao extremo mas o extremo é 10% agora os 90% dele é a filosofia que eu posso seguir os 90% eu nunca vou ter um corpo igual do Ramon por genética e também que eu não vou ao extremo mas eu quero seguir os 90% do Ramon então assim eu acordo eu faço o meu cardio eu tenho meus exames controlados agora engordei um pouquinho mas assim eu treino todo dia eu faço a musculação eu faço um treino muito parecido claro devido as proporções eu não vou ao extremo mas assim eu faço 90% mas é um balizador é legal é um aspiracional isso que é o resultado entendeu então assim hoje eu dou um exemplo com essa filosofia que eu sigo na minha vida quando eu estava na Blue Fit eu não fazia atividade física porque eu não me identificava era só dinheiro hoje não hoje eu tenho tesão de ir para a Eronberg sabe eu sinto prazer quando você perde o prazer de fazer uma coisa você tem razão é a mola proporcional é só dinheiro dinheiro é muito bom mas se você não tem prazer de ir para a empresa isso não é legal você tem razão nisso tudo eu ia te perguntar eu não sei se é demais falar isso mas você acha que o Brasil passa Estados Unidos em relação a prática o consumo a gente tem um celeiro de atletas maravilhosos tá aí os números não mentem você acha o que? mais uns 10 anos 5 anos não é difícil falar isso mas está caminhando bem são coisas diferentes porque por exemplo o bodybuilding em si ou o esporte o Brasil é o segundo é o segundo ano consecutivo que é o país que mais cresce no planeta no esporte dois anos consecutivos sendo o número um em crescimento proporcional o esporte agora a prática de atividade ela está crescendo muito mas nos Estados Unidos também está crescendo porque a pandemia mostrou isso quem passou pela pandemia quem passou pelo covid e praticava atividade física passou melhor passou melhor teve uma vida melhor conviveu com o covid melhor isso são estudos e estudos científicos que mostram as sequelas positivas que deixou o covid isso e muitas pessoas que não faziam atividade física começaram a fazer porque perceberam não estou falando nem de pessoas obesas claro que a obesidade prejudica mais nesse sentido em tudo no geral você ser sedentário mas quem não praticava falou eu preciso praticar porque percebeu isso e os médicos alertaram ficou claro muita literatura muita matéria muita informação e tem muitas barreiras no Brasil que precisam ser a educação física ela é muito forte no Brasil uma das melhores do mundo só que a educação física escolar a prática de atividade física escolar nos Estados Unidos ainda ela está por mais que nós temos uma educação física muito melhor que os Estados Unidos o ensino o ensino em si lá você se torna um professor com 6 meses aqui você precisa 4, 5 anos mas mesmo assim quanto é valorizada a atividade física escolar é isso que você está falando? lá qualquer aluno que sai da escola que sai do high school que eu ensino médio sai tudo ele sai com uma consciência corporal mil vezes melhor que o brasileiro que sai aqui por mais que a gente tenha a melhor educação você entende isso? entendi então isso eu acho muito difícil ainda a gente se equiparar com os Estados Unidos no termo de prática de atividade física de algumas gerações então assim a gente precisaria ter governantes que se preocupem mais com isso o que adianta a gente ter a melhor educação física se não é aplicado nas escolas talvez nas escolas particulares eu acho que a gente tem uma aplicação melhor mas a grande população a maioria a grande massa não tem condições de pagar escolas de alto valor então isso que a gente tem que se preocupar com os governantes que a gente colocou muito a gente falou muito isso quando o presidente foi e ele mesmo deixou claro que ele falou não adianta eu falar para vocês o que eu vou fazer porque a gente não tem dinheiro para fazer colocar lógico que gostaria de mas é sistêmico é uma coisa sistêmica exatamente então a gente teria que ter uma verba maior para educação e educação corporal nesse sentido não só esportes não só esportes sim claro é na base não é o seu dia a dia mas como é o meu segmento aqui queria ver qual o teu olhar você acha que a indústria dos suplementos cresce esse lado da indústria dos suplementos cresce de maneira positiva a par e passo com a atividade física com tudo isso que a gente está vivendo não é isso você sente isso também o consumo eu digo o consumo eu percebo que o crescimento ele está muito equiparado com o crescimento da atividade física e a pandemia mostrou isso também tanto é que a gente teve falta de alguns componentes tivemos rupturas de matéria-prima até agora porque foram mais utilizados foram e eu vejo o crescimento eu faço muito eu tenho muito contato com fundos de investimento a minha experiência profissional com academias tive muito contato com fundos tenho até hoje faço negócios alguns outros negócios e eu vejo que a nível de Brasil os fundos muitos fundos não vou citar nomes mas eu vejo muitos fundos de olho procurando o negócio para investir no ramo de suplementação então assim eu vou te falar por tudo o que eu ouço nos bastidores e converso com alguns players do mercado bem aquecido muito aquecido eu vou te falar que o ramo de suplementação o que foi o boom das academias com investidores de 2010 12 estou falando 10 anos atrás 2022 2023 eu creio que vai ser o da suplementação eu acho que o Brasil vai crescer demais demais com novas empresas com investimentos com grandes empresas assim que estão entrando estão de olho nesse mercado isso é bom para o Brasil é claro para as empresas não é tão bom que acaba eu tinha academia em 2000 eu fundei minha academia em 2006 2007 mais ou menos quando chegou a primeira low cost do Brasil que foi a Smart Fit no começo eu não entendi eu falei isso daí é lavagem de dinheiro 49,90 com certeza eu pensei isso também é eu falei lavagem de dinheiro daí eu fui estudar o mercado fui para os Estados Unidos fui entender o que era low cost tanto é que criei a minha marca de low cost mas depois quando surgiu eu falei opa peraí ou eu me reinvento ou eu vou quebrar eu pensei nisso isso eu estou falando em 2009 o teu volante tremeu eu falei cara ferrou eu falei cara eu estou cobrando 150 na época já não estou conseguindo fechar a conta veio um cara com um negócio melhor que o meu e eu cobrando 49,90 equipamento daí eu falei eu vou quebrar ou eu me reinvento ou eu vou quebrar então por isso que eu catei eu falei opa deixa eu colocar voltar pegar o caderninho eu já era formado eu já era pós-graduado eu já tinha uma noção mas eu tive que reaprender o mercado eu tive que estudar o mercado você que já era afiado e agora eu vejo as grandes empresas por mais que a gente cresceu 2023 eu acho que o mercado vai virar de ponta cabeça eu acho não eu tenho certeza porque tem muita gente chegando as empresas lá de fora de olho no Brasil os fundos de olho no Brasil grandes players de outros segmentos de olho no segmento de implementação porque está crescendo demais então o Brasil vai vai tomar proporções aí monstruosas em 2023 porque tudo que eu estou vendo marcas novas chegando investimentos fundos de investimentos aí de olho em atletas influenciadores isso tudo também é sistêmico porque se isso vai melhor vai patrocínio do atleta vai suplemento vai academia vai tudo a Smartfit lançou a suplementação deles eu não sei ah ia te perguntar isso eu posso ter falado a Smartfit parece que lançou não sei como que está o andamento mas é uma empresa de capital aberto então é dinheiro infinito empresa de capital aberto é dinheiro infinito então eles estão de olho você vê para a Smartfit para o Edgar olhar o Edgar ele não coloca dinheiro eu conheço muito o Edgar ele não investe tudo que ele investe é petróleo eu falo tudo que ele investe então assim eu às vezes até fico olhando eu falo onde o Edgar está colocando dinheiro tinha uma época que ele estava investindo nos negócios de não sei se era de depilação a laser ele montou uma marca explodiu explodiu então assim ele colocou low cost e explodiu agora ele está de olho na suplementação esse cara é muito inteligente na idade média eu ia em reuniões lá com ele acho que no conjunto nacional ele e a Soraya acho que a esposa dele eu ia muito na reunião com ele ele é visionário ele olha atrás da parede enfim na minha época ele é avião muito avião você sabe que na verdade o Betão não sabe mas eu mandei uma equipe de espiões lá na Ironberg e eu vou te dar uma notícia aqui e aí você me confirma se os espiões estão certos que história é essa que você vende mil e duzentas camisetas em uma das suas unidades que eu não vou falar qual como é que é vende mesmo não vende bastante vende bastante virou virou um desejo a marca dezembro vendeu mais porque dezembro a gente teve e eu creio que janeiro vai ser mais alto eu estou com um problema de fornecimento então hoje hoje a gente tem três empresas que entregam tecido porque a gente não se programou para isso então a gente não estava não era esse número a gente vendia uma média de quatrocentas trezentos cinquenta nas outras unidades daí nessa unidade maior pô a gente começou dobramos falar essa unidade é maior vamos comprar o oitocentos daí chegava perto do dia vinte tinha acabado nossa programação aumentamos dobramos e esse mês vendeu mil e quinhentas quase no mês de dezembro eu não sei o que você pode falar tentando te deixar numa saia justa mas não estou conseguindo como a Ironberg realmente mudou o curso do Rio nesse aspecto todo eu vejo o teu negócio assim de uma maneira porra você vai virar um hotel lá você vai virar com mais produtos agregados por exemplo nós falamos da camiseta mas pode vir tudo junto é o que a camiseta sabe o que eu acho que a pessoa ela está em São Paulo ela vai fazer o turismo na Ironberg ela coloca ou vinha trabalho pessoas do Brasil inteiro vinha trabalho e falou eu quero conhecer a Ironberg vai para Nova York vai na Vieta eu tive em Nova York agora eu comprei a lembrancinha lá Estado da Liberdade você vai para a França você compra daí a pessoa vai e quer levar para o professor para o personal ou para o amigo ou para o familiar então eu chego pessoas lá levando de 10 eu falo caramba vai revender não e eu descobri agora assim eu descobri que tem um site que falsifica a camiseta da Ironberg que recorde daí o meu advogado o meu advogado pegou e falou não a gente tem que entrar com uma ação notificar daí eu olhei lá peraí deixa eu ver não peraí eu falei você está brincando estão falsificando a camiseta da Ironberg daí eu olhei lá e eu vi que ele está falsificando o Muse está falsificando o Muse do Olimpo eu falei pô a gente não é só da Ironberg não é pessoal o negócio e vende e vende eu falei vamos fazer um teste compra para ver eu falei o cara está fazendo marketing eu falei eu não estou vendendo online ainda a gente tem esse projeto para venda mas o cara está eu falei se a qualidade for boa então deixa quieto agora se for ruim mas não somos nós tá pessoal veja bem lá se a qualidade for ruim eu agradeço a empresa que está fazendo marketing gratuito para a gente mas não somos nós e no inverno pode vir moletom essas coisas? é aquele acho que é Shopee eu acho que é no Shopee é uma coisa assim Mercado Livre já me mandou meu advogado também porque a gente tem uma empresa que rastreia tudo que a gente monitora o mercado por enquanto é marketing se crescer muito a gente cobra royalties muito legal essas coisas que acontecem Betão eu ia te perguntar nesse seu complexo todo você tem dificuldade com material humano para a sua equipe porque não deve ser fácil a equipe que eu digo é tanto no administrativo como professores como gestores mesmo você deve ter uma equipe atenta ainda mais com essa proposta tão forte não pode vacilar eu já tive eu vou falar aqui eu já tive problema em outras empresas por incrível que pareça claro que material humano é difícil qualquer segmento você tem empresa você sabe é difícil mas eu percebo que na Ironberg é um pouco diferente com os nossos funcionários porque eu vejo que todos os colaboradores lá eles vestem a camisa eles têm orgulho de falar que são do time e de todas as empresas que eu já tive essa foi a primeira que eu consegui construir isso porque as pessoas gostam viverem os valores com vocês eu tenho o valor dessa empresa a missão da empresa ele gosta de falar que ele faz parte do time entendeu então assim isso é bem legal ele é bem concorrido toda a vaga que a gente lança é super concorrido a gente já pegou alguns casos lá de professor que tinha doutorado eu falei pô mas você quer dar aula de musculação eu quero pertencer ao time entendeu então isso impressiona eu já montei muitas academias na minha vida eu nunca tive nem perto disso não é só o salário em si eu quero fazer parte desse time eu quero fazer isso é muito legal isso vai além de tudo sabe o que eu queria mostrar para o pessoal esse seu lado não sei se é para falar sinta-se à vontade você tem até coloquei aqui Betão coloquei eu estou chamando assim orientador pai empresário conselheiro com atletas e outros ao seu lado você tem esse lado de conselheiro as pessoas te procuram de tudo isso que você faz estou falando o trabalho que você desenvolve com seus atletas com seus as pessoas que você orienta isso também vem da onde isso é um tesão seu de prover isso você viu ou o negócio também com relação com relação aos atletas assim muita gente fala pô Betão é um manager do Ramon eu já fiz muita coisa quando eu comecei trabalhar com o Cariani com o próprio Cariani mas eu nunca fui empresário do Cariani por mais que do Cariani nunca falaram mas do Ramon sempre falaram eu acho que eu me coloco mais ou menos eu falo como ter um coach você tem um coach por que o Ramon tem um coach que é o que eu aceito mas espera antes que você fale eu vou ser franco eu de fora quando eu você aparecia menos sim eu não aparecia na linha do tempo Betão aparecia eu e outros amigos da área pra mim o Betão era coach não mas era o orientador de todos isso orientador essa impressão que nós tínhamos isso sempre foi isso pra mim você era mitocôndria o cerebral sim mas eu não aparecia eu não aparecia as pessoas que estavam dentro entendiam isso daí alguns atletas começaram a me procurar talvez por causa do Cariani da proximidade do Cariani que começaram a ver pô o Beto tá sempre junto com o Cariani e tal participa de muitas decisões ali principalmente ligadas a Ironberg e ao time da Ironberg em si e outras coisas mas que são sigilosas eu não posso até colocar aqui mas o que eu coloquei por exemplo com o Ramon eu comecei a orientar a carreira dele o Ramon quando eu comecei a trabalhar com ele o mesmo Ramon de hoje ele sempre fez o negócio eu só canalizei as energias dele e assim e ajudou muito o próprio Cariani o Jorlan agora eu tô fazendo um trabalho com o Jorlan muito legal parabéns por isso o Jorlan tá bem legal parabéns por isso e o Jorlan ele era um cara que eu via lá e eu via potencial nele e ele tava desmotivado tanto é que o Jorlan congela aí eu preciso falar isso é Betão acho que dois anos atrás eu sempre fui fã do Jorlan percebendo ele lá com vocês e tal na minha opinião ele era um um bicho enjaulado e nem com com a mansaléu mais forte ele ainda era bravo e tal a história de vida dele eu acho do cacete ele falando ele fala com tanta propriedade eu fiquei com vontade de ligar e falar meu eu quero te ajudar será que eu consigo? tive vontade de fazer isso em algum momento e fiquei feliz quando eu vi que você acolheu de uma maneira potencializada se ajudar um ou outro muito legal que você trabalha com ele mas sabe por que que eu acho que isso deu certo? porque assim por mais que eu ajudei canalizar o melhor do Jorlan como eu fiz isso com o Ramon como eu fiz algumas coisas com o Renato eu ajudei canalizar você tem que pegar o que a pessoa é boa por isso que eu falo como se fosse um guru eu acho que é como se fosse um guru um guru eu não sou empresário vai eu sou o manager do Ramon estou com dificuldade de achar um adjetivo mas o Bruno o próprio Bruno o Bruno ele já foi um atleta da Max Titani hoje ele está na integral eu peguei o Bruno para fazer a gente se conheceu agora mesmo no projeto o Bruno explodiu explodiu eu não mudei nada do Bruno eu só canalizei o que ele tem de melhor potencializou o melhor dele o melhor dele eu fiz isso esse seu melhor tem que ser assim isso isso entendeu parece que você faz isso o Jorlan o Jorlan ele estava desmotivado ele estava querendo sair ele queria voltar para Brasília ele não estava feliz e eu tentava orientar o time e falo esse cara aqui ele não quer mais não está indo não está tendo peraí peraí eu falei eu acho que vocês precisam ativar o cara no que ele é bom não no que você quer isso isso eu deixo o que eu trabalho com o Jorlan por mais que eu direciono as coisas que ele faz mas 90% vem dele só que assim eu direciono no que ele fazer então eu pego não adianta você ter uma ideia às vezes você ter uma ideia e falar eu quero comprar uma Ferrari todo mundo todo mundo que gosta de carro quer comprar uma Ferrari mas peraí como que você vai comprar essa Ferrari vamos sentar aqui e fazer um planejamento o que você mexe eu sou advogado então como você pode ganhar dinheiro eu faço isso entendeu por exemplo o Jorlan o Jorlan ele quer melhorar os patrocínios dele eu coloquei uma meta eu falei vamos dobrar o seu patrocínio em um ano em três meses ele dobrou três meses trabalhando comigo ele dobrou o patrocínio dele ele chegou esses dias para mim e falou porra Betão a gente tinha um ano e a gente dobrou em três meses três meses eu falei então mas eu falei você imagina daqui a um ano eu falei tudo que você fazia a gente só colocou no papel e organizou e assim e eu peguei todas as ideias e coloquei em prática porque muitas das ideias falam Beto é louco inventou tudo a maioria da ideia dele só que não colocava em prática Betão vamos lá você quer me dizer então eu pelo menos estou entendendo isso que às vezes as empresas perdem talentos perdem muito bacana para a própria empresa por não observar a potência de cada um o Bruno Santos o Bruno Santos eu vejo o Bruno Santos hoje assim hoje na Open claro que não foi provado que o maior atleta hoje da Open é o Rafa Brandão mas eu vejo um potencial no Bruno Santos como se fosse um Giga hoje eu vejo as pessoas chamam ele de um pô ele parece o Giga o jeito o Giga é um dos atletas que mais ganha dinheiro hoje no mercado então nem todo atleta quer ser o campeão mas tem que explorar o lado dele e eu não forcei nada o Bruno foi ele eu não mudei nada da personalidade do Bruno eu falei Bruno você tem que ser você que algumas empresas chegavam para ele e falavam pô esse personagem que você é ele falou não sou personagem o Bruno trabalhando comigo é o Bruno Santos eu não forço nada o Jorlan é o Jorlan você não vê um personagem do Jorlan um personagem do Bruno é verdade você pode ver que são eles entendeu e eu falo você tem que explorar isso não é uma máscara ainda mais a gente que conhece o Jorlan há muito tempo não parece ele teria dificuldade mas ele estava assim acanhado ele estava desmotivado ele não queria mais fazer as coisas só que ele estava pensando em voltar para Brasília eu não acho que para você cabe o coach o coach é muito pouco o coach eu não sei um guru é porque você faz a leitura humana do potencial de cada um não é só o coach tecnicamente é isso que eu quero dizer mas quando eu comecei a fazer negócio com o Cariani eu sempre falei para ele porque ele tinha a imagem de um professor que ele era ele era um professor de química empresário e assim eu via e eu sempre bati isso para ele eu falei o que eu via de errado no Cariani por exemplo eu via você tem que ser o embaixador você tem que se posicionar como embaixador e hoje ele é hoje eu acho que em figura pública a nível nacional ele é o que mais popularizou o fisiculturismo eu a minha impressão e acho que de todos Cariani não se discute realmente gostando ou não dele acho que a maioria gosta mas ele faz a diferença tenta pensar claro teve muitos pessoas a gente não pode deixar ninguém de fora o Léo Strondo o Toguro vários sem todos mas assim quem popularizou mais mais atingiu massas e assim é o mesmo Cariani a única coisa a gente eu ajudei a fazer parte claro que ele que é o cara eu não sou ninguém sou só o zelador da é ele mas assim só canalizou só canalizou você é um cara bem mais novo que eu certo? você tem 40 anos fiz agora em novembro é interessante esse lado do Betão enfim deixa eu te perguntar uma coisa que faz parte disso o que que o Betão não faria hoje que ele fez alguns anos atrás 10 anos atrás O que você aprendeu no seu segmento? Pode ser do bruxo, pode ser do empreendedor, pode ser do orientador, pode ser do sócio das suas sociedades no passado. O que você não faria? Você fala que eu nunca mais teria sócio, assim, eu nunca mais montaria algo no Belém do Pará. O que você tem para que a galera saiba do seu caminho até aqui? Da minha vida, eu acho que eu faria tudo exatamente como eu fiz. Não que eu acertei em tudo, eu errei muito na vida aqui, eu errei muito. Por isso que você tem essa especialidade. Eu errei muito, muito. Falar, ah, não é fácil. Tem muita gente que fala, ah, o Betão veio de família rica, o Betão é milionário, o Betão herdou. O que eu mais ouço, assim, herdou. É claro que, assim, eu não posso também falar que eu passei necessidade na vida, que eu venho de família classe média. Meu pai veio da roça, meu pai comia batata doce, falava, ah, não, seu pai treinava. Não, ele comia batata doce porque só tinha batata doce para ele comer. Ele veio da roça, da roça. E, assim, meu pai já é falecido, mas ele veio para São Paulo. Você é descendente do quê, Betão? De alemães. De alemães, tá. E ele veio para São Paulo, foi, prestou concurso público, era concursado. Ele passou em segundo lugar na Polícia Federal, para delegado da Polícia Federal. Nossa, difícil. E desistiu da carreira de, para seguir carreira de delegado da Polícia Federal, porque ele passou para um concurso melhor. Então, ele foi um executivo da CESP, mas na raça. Não teve papai, meu avô era da roça. Meu pai repetiu a primeira série porque não falava português. Daí ele repetiu porque meus avós eram descendentes de alemães e só falavam em alemão com meu pai. E daí ele fez de novo a primeira série e ficou em primeiro lugar. Daí ficou em primeiro lugar, o primário, conseguiu uma vaga no ginásio e conseguiu se mudar para a capital de Santa Catarina, que era Florianópolis, com bolsa da prefeitura. Então, sempre foi difícil, né? Você ficou sem o seu pai com que idade? Com 17 anos. Bem na formação, bem naquele momento adolescente. Bem na época que você mais precisava, né? É, sim. Foi bem difícil, foi bem difícil. E daí as pessoas julgam e falam, ah, não, você herdou, é milionário, é milionário excente. Tudo que eu conquistei na vida, claro que eu tive os pais que teve o suporte, principalmente, mas eu paguei a minha faculdade, eu paguei as minhas pós-graduações. Não que meus pais não tinham condições. Eu tive um irmão que estudou medicina, no meio da medicina veterinária, que era bem mais cara que educação física. E os meus pais pagaram, que daí no meio da faculdade ele foi mudar, foi morar na Europa, com a ajuda dos pais. Eu tive a oportunidade, eu falei, não, não é a hora de ir. Falei, pô, eu poderia hoje estar, tem muita gente que brinca, fala, pô, o Betão não fala inglês. Mas, assim, eu sempre fiz negócio nos Estados Unidos, eu já trouxe dinheiro de banco americano sem falar inglês. Mas, trouxe dinheiro para investimentos aqui. Poderia falar inglês fluente, poderia ter, mas daí talvez eu não teria a vida que eu tenho hoje, porque eu fiquei três, quatro anos fazendo intercâmbio, estudando, conhecendo o Mudão. Sempre alguém vai ter que, sempre alguém vai corrigir a sua vida depois que ela já passou. Você poderia ter, mas, enfim, é para que as pessoas conheçam quem é esse empresário, né? Como ele fez? Quais foram as angústias? Os erros, o que você falou, o que você não faria, os erros foram faculdades para mim também. Muitos erros, que nem fundo de investimento. Eu sou ligado a muitos fundos de investimento, muitos, faço negócio a todo minuto. E tem gente que fala, meu, mas você fazer negócio com fundo de investimento, você está vendendo a alma mesmo, né? Vendendo a alma porque você assinou um negócio com o cara, não interessa se o cara é majoritário ou minoritário, você vendeu a alma. Só que eu acho que foi a minha melhor faculdade. Foi a minha melhor faculdade, foi ter sido sócio de fundo de investimento, que eu aprendi muito. Não imagino o quanto. Eu acho que se eu fizesse 10 faculdades eu não ia aprender o que eu aprendi com os caras, entendeu? Porque os caras é assim, não tem essa. Você pode xingar o cara, uma mesa de conselho xingar, cara, acabou a reunião, ele falou, vou almoçar. Porque ele não mistura as coisas, aquilo ali é trabalho. A gente está aqui. Eu, quantas vezes eu não almocei numa sala de reunião? Você fala, é absurdo isso? Hoje em dia todo mundo é marmita. Não, eu estou falando isso há de anos atrás, porque não termina o trabalho. Eu falo, pede comida, vamos comer aqui e continuar a reunião. Já tive em disposição que eu queria matar o cara. Sabe aquele negócio da escola que você sai? Eu falo, te pego na saída. Ah, com certeza. Quantas reuniões de conselho, eu catei e fiquei roxo. Eu falei, cara, eu vou chegar lá fora, eu vou pegar os três na porrada. Daí chegava lá, eu falei, será que o cara é bipolar? Ele é louco? Não, não é. Porque aquilo ali é trabalho. Ele não concorda com a minha posição, mas ele não mistura as coisas. Isso é trabalho. Ô, Betão, mas o Brasil, fiz uma entrevista com o Terry aqui, com o Tamer, a gente estava falando sobre o mimimi do Brasil e tal. Você que tem essa experiência internacional e tal, que nem eles falam, você concorda que tem um degrau grande aqui, né? As pessoas são muito mais sanguíneas aqui, por exemplo. Se eu não concordo com você e vejo o teu carro ali no estacionamento, eu vou passar o prego no teu carro. Exatamente. Eu vou te queimar num business aí que pode vir pra você. Existe essa diferença, né? Isso que você falou de brigar na sala de reunião e depois tomar uma cerveja, não acontece muito. Não, não. Não, porque no começo eu não entendia, né? Eu falei, cara, esse cara ele é bipolar, ele é louco. Eu tô querendo matar ele, ele tá me chamando pra almoçar. E assim, e eu não entendi isso. Eu demorei, eu não tinha maturidade. Eu comecei muito novo, né? Eu comecei muito novo na minha vida, né? Eu fiz meu primeiro projeto com 14 anos de idade. É, não tem aqui pra te provocar. 14 anos de idade. Então assim, eu comecei muito novo a empreender. É, você tem muita demoral pra tudo, né? É, no começo meus pais achavam que eu era louco, porque eu queria estudar medicina e de repente eu passei pra educação física. Nossa, que despressorização. Eles ficaram malucos. Foi a maior depressão da história do convívio com meu pai. Tanto é que minha mãe, ela me matriculou no vestibular de medicina, porque eu falei, não, acho que você vai mudar de ideia. Eu falei, não, eu não vou mudar de ideia. Eu vou fazer educação física. Você viu o que é a potência, né? Não adianta pai, não adianta professor. O cara já tinha lá dentro dele. Já tinha personalidade desde criança. Desde criança. E eu acho que se eu tivesse feito medicina, não que eu seria um bom ou um mau médico, eu queria ter um hospital. Eu falei, eu queria ter uma clínica. Eu sonhava em ser cirurgião plástica, sabe? Aquele negócio de Hollywood, sabe? Operar os atores, tal, tal, tal. Eu tinha esse negócio. Eu falei, pô, eu quero empreender nesse sentido. É bom ser sócio do Betão? Ou você é aquele centralizador psicopata que... Sou psicopata, sou psicopata. Que é só do teu jeito e não tem outro jeito. Não, eu não acredito que é só do meu jeito. Eu acho que assim, quando eu tenho certeza do negócio e eu fui, porque assim, às vezes... Você tá convicto do... É, eu falo, a única coisa eu pago pra ver. Por exemplo, a unidade de São Caetano, vários amigos, parceiros, parceiros comerciais deram risada. Aí é que você desce o morro mesmo. Alguns na minha cara, alguns por detrás. Falou, ele tá louco. Ele tá maluco. Esse cara não tá... Tem que mandar estudar a cabeça dele. É ABC. É um negócio muito grande. E tudo que eu coloquei aconteceu. Então, não vem falar de sorte, entendeu? Então, a gente construiu tudo isso. Então, assim, pra muitas pessoas que às vezes tem uma limitação de enxergar as coisas, é difícil entender. Na verdade, o que você tava querendo dizer, se eu entendi, é. Tá bom, você não concorda. Me prova, então. Me fala porque eu tô errado. Me convence que eu tô errado. Você deve ser mais ou menos assim. É, é mais ou menos nessa linha, entendeu? Então, assim, a única diferença, quando eu tenho um negócio e eu bato de frente em querer persistir, eu honro. Eu falo, ó, se não der certo, eu assumo. Eu assumo, entendeu? Eu assumo, eu arco pro prejuízo, né? Mas é difícil. Betão, e o ego? Você é um cara egóico? Você ficou egóico? Sempre foi? Nunca foi? Lida bem com a fama? Como é que tá isso aí na tua cabeça? Cara novo, bem sucedido. Como é que ficou esse lado do ser humano, né? Ah, eu acho que o ego sempre tem, mas eu nunca liguei pra isso. Eu acho que isso é muito de criação, né? A própria Bluefit. Eu nunca apareci como fundador da Bluefit. Eu tenho o meu sócio, que foi um dos cofundadores, né? Que é o Fernando Nero. Ele sempre que apareceu como CEO. Eu nunca liguei pra ser. Você não tem essa... Nunca, nunca. Nunca foi em matéria. Essa necessidade. Na Ironberg também. Nunca, nunca. Agora que você colocou as manhinhas de fora, é como projetos alicerçados e tudo. Mas não me parece realmente que é a tua praia... Nunca liguei. De necessitar desse olhar das pessoas. Nunca, 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 nunca tive. Na verdade, eu nunca nem quis. Agora, o YouTube foi uma coisa natural que apareceu. Foi até uma agência que orientou. Porque como a gente tenta vender, ainda a gente tem esse bloqueio pras pessoas. Caíramberg e academia só de fisicoturista, só de atleta. Então, nós estávamos em busca de contratar. Porque a gente tem vários atletas aí, vários influenciadores que fazem parte do time. E a gente estava em busca de contratar uma pessoa normal que seja um influenciador. Então, assim, a gente cogitou várias pessoas até do meio. Até o Danilo Gentili, que já foi um contratado meu. Que estava querendo começar a fazer atividade física. E daí a agência buscando, buscando, buscando. Daí uma pessoa da agência, que foi a Norma, ela falou... É, tu tem um cara ideal para contratar. O embaixador da marca. Ela falou, não, para a gente mostrar que a Ayrambberg é uma academia para todos. Tá. Ela falou, tem uma pessoa ideal. E o que ela achou? Daí ela falou, só que vai ser caro. Ela falou, não, mas a gente não tem bud, Norma. Não dá para isso. Ela falou, mas depende de você convencer a pessoa. Eu falei, como assim? Daí ela falou, é você. Daí ela falou, você está maluco, Norma? Eu não gosto nem de aparecer. O Cariani, às vezes, liga a câmera lá. Começa a me filmar na casa dele. Eu fico roxo. Eu falei, eu não gosto. Eu falei, meu, eu não tenho. Eu não tenho, eu nasci para isso. Ela falou, não, tem. Daí ela pegou. Tudo é BI na vida, né? Então, isso eu aprendi muito com... Tudo é BI. É BI. Então, ela falou, então, pera aqui, senta aqui. Daí ela me mostrou a apresentação. Ela falou... Daí ela chegou para mim e falou, assim, ela falou, ó... Ela que falou essa frase que eu te contei aqui nos bastidores. Ela falou, o YouTube ou as pessoas, assim, é igual a política. Você não escolhe. Você pode querer ser um YouTube, você pode querer ser um político. Quem escolhe são as pessoas. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou o Cariano, eu não sou ninguém. Eu sou o zelador. Ela falou, ó, deixa eu te mostrar. Ó, olha onde você apareceu aqui no vídeo dela. Ela pegou um vídeo lá do Cariano, que o Cariano fez... Olha os comentários. Pô, o Betão é engraçado. O Betão, pô, é diferente, tal, tal, tal. Eu falei, ah, legal. Foi um vídeo que foi legal. Não, pera aí. Ela mostrou, continua a apresentação. E mostrando para mim. Eu falei, puta, eu acho que as pessoas... Ela te pôs no espelho e te falou, ó... Ela mostrou, ela falou, ó, você pode ser, entendeu? Porque, fala, ó, você não é um atleta. Você pratica atividade física. Você gosta disso. Você é alcançável. Você é 99% das pessoas que você ganha em Humberg. É, alcançável. 1% é próximo do Ramon. 99% é próximo do Betão. São pessoas como você. E ela me convenceu disso. Eu falei, porra... Eu falei, caramba, eu acho que as pessoas estão gostando mesmo. Você tem razão? Ela falou, não, não tenho razão. Ela mostrou com uma apresentação. Não é opinião nem dela. É isso. São dados. Ela mostrou dados. É FBI, é, tá. Então, assim, não tem emoção no negócio. Não tem emoção. Ela falou, ó, você tem que ser esse cara. E ela falou, ó, o melhor de tudo, você não vai gastar nada com isso. Você não vai ter que pagar um... Quanto que custa o Danilo Gentili? Quanto que custa... Você poderia não performar nesse seu trabalho. Mas performou. Então, daí eu falei, não, não faz sentido. Ela falou, vamos fazer um teste? Claro que o canal ainda é muito pequeno, que o trabalho que a gente vem fazendo, mas... Eu me tornei mais uma pessoa dentro de todos. E eu sou o único ali que não é atleta, entendeu? Que não é. E é o que mostra mais. Porque eu tenho uma noção técnica, eu tenho uma noção de biomecânica, que eu estudei para isso. Não, ele sabe disso. Eu vivo isso 18 horas por dia. Tudo que eu passo é real. As coisas que eu mostro, eu sempre fiz a vida inteira. Você é um bom produto. Da Ironberg. Eu sou como qualquer pessoa que frequenta a Ironberg, entendeu? E daí o que eu percebi, o Kim, o que eu percebi? Que pessoas comuns mais começaram a frequentar tanto a Ironberg de Maringá, tanto a Ironberg de Floripa e a de São Caetano. Ontem mesmo, eu peguei um vizinho meu, pô, um vizinho meu, o Alex me mandou mensagem, classe média alta. Pô, Betão, tô pensando em começar na Ironberg. Legal, eu falei, Alex, vai lá. Ah, mas, cara, eu tô fora de forma, eu tava pensando em me matricular numa outra academia lá. Ah, pra dar um shape. Pra ir, pra perder um peso. Eu falei, você tá maluco? Eu falei, Alex, ele falou, não, aqui eu vi que você treina lá, direto. Eu falei, então, cara, ó, vou passar meu treinador pra você. Ele, sério? O seu treinador? Eu falei, o meu treinador, Alex. Começou ontem lá. Entendeu? Então, eu percebi que... É um cara que você pegou, arrepanhou dessa maneira. Seu Betão, pô, tá, tá ouvindo. É, porque no começo a galera falou, pô, o Betão tá mostrando de treinar, não tem nada a ver, ele não é atleta. Eu falei, não, cara, mas é pra mostrar que é pra todos. A Ironberg é a Fórmula 1 pra todos. Na Ironberg você pode sentar na Ferrari sem ser o Ayrton Senna, entendeu? E você vai usar o que o Ayrton Senna usa. Eu tô, tô, muito legal esse papo aqui com o Betão. Tô tentando... Betão, nos próximos cinco anos, se você pode falar, qual é o número de lojas que você gostaria de ter daqui a cinco verões? Cinco verões? Cinco verões. Contando 23 pra frente. Já vieram fundos de investimento que fazer propostas, eu acho que não é a hora. Eu já ouvi de tudo da Ironberg, né? A Ironberg hoje ela tem um feedback muito interessante, é um feedback de dois anos. Dois anos? Mesmo com investimento altíssimo. Hoje a gente fala do investimento, hoje já fizemos lojas menores, mas hoje com o valor do dólar e com o valor das máquinas que a gente coloca, é 15 milhões a partida inicial. Eu ia perguntar se era 10, mas você falou já 15 milhões. 15 milhões, né? Então isso assusta muito os investidores. Mas você falou em dois? Dois anos de upback. Isso é bem difícil, é bem... É muito difícil eu passar pro investidor, porque por mais que a Ironberg é uma marca muito nova, você precisa seguir o que o americano faz. O que o americano faz? By the book. Você vai montar uma franquia americana, você vai montar uma Pizza Hut, você não vai vender hambúrguer. Você vai montar um McDonald's, você não vai vender pizza. Exato, adoro essa explicação. Nem sei o que você vai falar, mas já entendi. Mas daí eu pego às vezes os investidores que, pô, eu fui na Ironberg, eu quero montar uma Ironberg, mas eu queria fazer isso daqui. Na minha cidade tem muito criança que fala, não, Ironberg não entra criança. Eu tenho 2.500 metros quadrados, eu poderia pôr um espaço criança e falar, não, mas ela não tem. Então não dá pra ficar colocando cada Ironberg ser o jeito. Então o valor de investimento, eu vou te dar de números. Você monta três low cost e monta uma Ironberg. Então você... Hoje uma low cost aí, marca premium aí de low cost aí franquia, você gasta 5 milhões. Mas marca, acho que um pouco mais, que hoje é mais caro. Então você fala... Então às vezes tem gente que quer pegar e falar, preferiu, eu prefiro montar duas Smartfit que eu vou montar uma Ironberg, talvez. Ah, mas é que não é essa. Então, mas daí você tem que ver o que você quer. É, não é essa. O público, um investidor que quer montar uma Ironberg é o cara que quer ter uma Ferrari. Ele não faz conta. Ele quer ter uma Ferrari. O cara que quer ter uma Ferrari, ele fala, ah, o IPVA custa 100 mil reais. O seguro custa 120 mil reais. Ele não faz conta disso. Ele quer a Ferrari. Entendeu? Eu falo, então, se você não quer, vai andar com Volkswagen, vai andar com Chevrolet. Agora, se você quer uma Ferrari, você tem que arcar com a Ferrari. E agora sim, a Ironberg é uma Ferrari que dá lucro. Então você tem a Ferrari que ela dá lucro. Eu provo com A mais B que ela dá lucro. Entendeu? Então, mas assusta, né? São 15 milhões. São poucas pessoas no Brasil, poucos empresários. Você limita muito mais, né? 5 milhões já é muito dinheiro. Agora, 15 milhões. A gente está falando da Ironberg e do investimento de 15, que virou 16, porque já teve alguns investimentos a mais. E a gente está fazendo uma expansão de mais 7. Então, está virando 23 milhões. Então, mas eu vou ser meio Beto agora. Meio Betão. Talvez, indo no teu raciocínio, na minha loucurinha aqui, talvez 15 milhões possa ser barato. Calma. Pelo que você está fazendo com esta marca e daqui a 2, 3 verões, quanto ela vai valer? Por esse propósito que você tem da marca, entendeu? Sim. Tudo bem. Monetariamente são 15 milhões de reais, 20 milhões de reais. E a volta disso é em 24 meses, alguma coisa assim. Mas as ações da marca valoriza a cada dia pelo trabalho que você se propõe a fazer. Você não vai querer que essa locomotiva pare? Hoje a marca, ela vale mais do que o ativo hoje. Então. Hoje a marca vale mais do que o ativo. Muito legal isso, hein? Não, não é normal. Não é normal você vender 1.200 camisetas numa unidade. Não é normal. Eu, quando eu tinha uma outra rede, eu já tinha muitas lojas e eu mandei fazer 10 mil camisetas. Eu tive que, para vender muito mais barato do que eu vendo hoje a camiseta, eu tive que dar a camiseta para quem fazia a matrícula, porque eu não vendia. Então, desculpa. Quanto é a camiseta? 120 reais. A camiseta me parece que é um elo de amigos da marca. É. Se eu pudesse dar um nome, amigos da Ironberg, né? E eu me sinto pertencente ao clube. É, é isso aí. Exatamente isso. É um chulo o clube, mas, né? Legal, né? Isso, né? Isso. A ideia é exatamente essa. Você ser um membro do clube, né? Um membro do clube, né? Como tem do Charuto, como tem da... Não, é o que todo mundo fala. Quando a gente colocar para vender no digital, para ter online, vai explodir. Porque a gente tem as coqueteleiras. Eu vi que você vende a Blender, né? Blender Borrow. Blender Borrow, né? Que eu gosto muito dessa marca. Eu mandei fazer lá fora para mim, com a minha marca. Deles mesmo? Deles mesmo. Então. Tinha que fazer, lembro direitinho, 1.006 unidades, né? De cada cor. Sim, eu sou muito fã dessa marca. Tinha um restinho aí e tal, com copinho e tal. Eu mandava fazer na Blender. Porque tudo que eu fiz aqui, não fiz nenhuma, na verdade. Porque eu orçava, não me entregava aquela qualidade. Não é molinha de aço cirúrgico. Não é BPA free. Não é. E aí eu não fiz. É. E não tem o Titan Livre, que é o material Titan. Exato. Para vocês entenderem. Isso que a gente está falando, para quem não entende. A Blender, que é americana, né? É americana. É americana. Ela tem uma garrafinha. Você fala, é uma coqueteleira. Uma coqueteleira custa 30 reais. A Blender custa quanto? 200, quanto que é? É caríssimo. É isso aí. 180. 180. Aí você fala, pô, mas a outra custa 30. A Blender, ela tem... Ela não... O cheiro, ela não pega o cheiro do... Principalmente... É livre de substâncias tocas, que é o... Bifenol. É BPA free, né? Ela é livre de bifenol. Não pega cheiro, não pega gosto no produto. Você bebeu o suplemento, lavou, você bebe água, você sente o gosto da água. E aquela molinha, senhores, não é... É aço cirúrgico aqui. É mais cara. Mas é... É outra moça. E daí, assim, o que a gente fez? Eu falei, eu quero... A minha ideia era essa. Só que eu consegui trazer um fornecedor que traz um material importado e eu fiz. A minha garrafinha que a gente vende da Ironberg, ela é exclusiva, ela é muito mais cara. A gente não tem o preço da Blender, né? É R$90, mas é muito caro. E a gente vende. Por quê? É qualidade. Eu quero que as pessoas peguem e usam o produto e falam, daqui três anos, falam, pô, a mesma garrafinha. Você é, você é como eu. Eu não faço nada da quality segunda linha, porque ele está levando o meu nome, o meu valor, o valor da Ironberg. É, eu não posso colocar o negócio que vai descolar, que o cara fala, pô, durou três dias. Não pode. Claro, você não está fazendo tudo isso para... Então, assim, são os detalhes. Pô, a gente quer ter moletom, a gente quer ter calça, a gente tem hoje uma bota também. Crescimento orgânico da marca, né? Mas tudo vai acontecer, né? Atualmente, a gente está em negociação com uma empresa do sul do país, que ela terceiriza a Nike e terceiriza a Under Armour no Brasil. Ah, Under Armour também. E eles são, assim, claro que o faturamento, o tamanho deles é muito maior do que o que a gente precisa hoje, mas por eles fabricarem Nike, terceiriza a Nike e Under Armour, então já me interessa. Eu falo, opa, tem qualidade. Eu não estou preocupado, eu falo, eu não estou preocupado com ganho, com margem, eu estou preocupado em qualidade. Eu quero que o cara lá que é do Acre, que ele não tem uma Ironberg lá, mas que ele vai ter uma blusa, uma calça, um produto, que é o que a gente deu o exemplo da Rafinha, que vai ter qualidade. Entendeu? Ele falou, pô, eu não tenho, eu não consigo ter uma Ironberg hoje, mas eu consigo ter qualidade. O Betão, Ironberg, loja, academia, estou tentando aqui com você. Ela não vai existir, pelo menos estou tentando me forçar a pensar, no modelo menor, né? Por exemplo, eu sou de Jundiaí, e eu quero uma Ironberg aqui, vou lá te encher o saco. Porra, mas se eu escolher um imóvel aqui de mil metros, eu não vou conseguir colocar aquela variedade de equipamentos para a perna, ou para a peitoral, ou o que for, ou aeróbico. Dá para fazer? Tem uma versão menor da Ironberg? Não, por enquanto não. A gente começou com uma versão menores, que a gente está ampliando hoje, Floripa e Maringá, hoje não. Hoje a gente não tem. Então, assim, o que a gente tem, cidades acima de 500 mil habitantes. Ah, eu sou o rei da cidade aqui, eu tenho a maior indústria da cidade, eu tenho 80 mil habitantes, eu quero montar. Não estou preocupado, eu falei, não, a gente não monta. Ah, tá. Porque independente, assim, eu já peguei alguns empresários nesse sentido, eu falei, ó, eu te dou uma consultoria grátis, você monta uma academia na sua casa, não vai ter lucratividade. Eu não posso enganar a pessoa. Ah, tá. É além de não querer vender um produto menor, é que não vai fechar, vai machucar o nome, não é legal. Eu tive uma procura recentemente, um pessoal que estava montando a academia, numa cidade do... Cidade bonita, eu não vou falar o nome, senão vão matar, aí vão começar a me cobrar, porque as pessoas, quando eu falo o nome, começam a cobrar. Santa Catarina. Tá. Não era nenhuma das maiores cidades, mas uma cidade de cento e poucos mil habitantes, pessoa, a família muito capitalizada, montando para o filho, o filho gosta muito. Foi conhecer a unidade de Floripa, ó, quero uma. Falei, não fecha a conta. Ele queria fazer 600 metros quadrados. Falei, não, não fecha a conta. Não, mas eu estou preocupado aqui, eu quero fazer 600 e depois aumentar para 2 mil. Eu falei, não, não dá, não dá para fazer isso. E daí eu me recusei. E machuca o teu nome, né? Daí eu falei, ó, você quer fazer? A gente tem Curitiba, tem uma franquia. Daí agora fechou um franqueado em Curitiba. E qual que é o grande problema de Curitiba? Por que que não existe o Mayron Berg em Curitiba ainda? Porque a gente não consegue ponto. Tá bom aí. Daí já é o contrário disso. Consegui um ponto, uma concessionária enorme que fechou. Eu falei, aqui dá certo. Daí foi ver o aluguel de 300 mil reais. Eu falei, para o dono do prédio vai ser muito bom. Você gastar 15 milhões do prédio dele, você pagar o aluguel dele. Mas daí a gente sai do P-back. Eu falei, não pode ser. Vai encher a planilha demais. Por muito tempo, por muito tempo, a Reion Berg foi como se fosse uma ONG. Todo mundo ganhou dinheiro, menos eu. Todos os meus parceiros ganhavam dinheiro ali, menos eu. Porque era fechado, eu não ganhava nada. Eu tinha 4 milhões parado no CT, fechado. Agora não, né? Sabe o que eu vi aquilo e eu ficava pensando. Eu falei, será que eu sou tão cego assim? Como é que esse cara faz? Não, eu tinha amigos meus, amigos meus de longa data, que chegavam e falavam, ó, deposita uma grana, um dinheiro na minha conta, pô. Todo dia você vai lá, compra uma máquina e eu pagava, sempre eu pagava. E eu vejo parado, eu falei, calma. Eu falei, calma. Eu falei, a gente não... Quando você entra na faculdade, você não ganha já com o estagiário. Eu falei, você ganha depois de formado. Mas você foi muito... É, eu fui audacioso. Não, audacioso e frio e... É, eu aguentei muita coisa nisso. Convicto, convicto do... Eu persisti. Você tem que ter... Para você ganhar dinheiro na vida, você tem que ter persistência. Essa sua história é livro, né? É, você tem que ter persistência. Porque amigos... Eu estou falando de amigos de longa data. Eu falo, meu, você é louco. Você tem um dinheiro parado ali e eu vejo as pessoas que estão com você ao redor e ganhando muito dinheiro. Todo mundo ganha, menos você. Eu falei, calma. Não, manda na TV. Não é a hora, não é a hora. Eu falei, a gente está... É o seu time. É o laboratório. Você tem que ver, você tem que sentir. Opa, isso dá certo, isso não dá. Foi o laboratório, né? Então, você dá palestras? Se uma empresa te chama... Não especificamente só para empreendedor ali de academias. Mas é uma coisa que te agrada palestrar? Eu já dei muito consultoria. Consultoria para empresas e para empresários. Mas palestra, já participei de algumas, mas consultoria muito. Eu já fiz muito... Já ganhei muito dinheiro na minha vida com consultoria. Durante uma época na minha vida, a consultoria foi um... Eu posso falar que foi 80% da minha renda mensal que entrava foi consultoria. Porque, para uma pessoa que vai empreender, isso em todo segmento, tá? Eu não estou falando só do ramo de academia. A consultoria é muito importante. Quem não é do ramo, por exemplo, eu vou dar exemplo para você. Você quer montar uma loja de suplemento. Você tem 30 anos de loja de suplemento, né? Exato. Você imagina a curva de aprendizado que você tem com o cara que vai montar uma loja agora. Por mais que ele pode contratar engenheiro, pode contratar arquiteto, pode contratar o gerente de loja, ele vai apanhar. Se ele contratar você, na época eu cobrava 150 mil para dar uma consultoria para a pessoa. Fora as despesas, hotel, tudo. Claro. Era barato. Era barato, porque eu fazia ele economizar um milhão. Eu já fiz investidores economizar dois milhões, ele me pagou 150 mil. Então, assim, isso para todo ramo é importante. Você... É a consultoria na musculação, não tem? É. A pessoa, porque ele está pagando o aprendizado do cara, ele está saindo na frente. Então, é barato. Você, o Jordan lá, o Jordan dá consultoria. Você pegar hoje, você quer virar um atleta. Você vai ter que esperar 20 anos para você... Entre erros e acertos e porra. Você acha que o Jordan acertou tudo? Quanto que o Jordan já não errou? Entendeu? Então... Ele só tem esse grande conhecimento porque ele errou muito também. É barato. É barato hoje você ter uma consultoria de um cara igual o Jordan. Entendeu hoje? Ele te dá o creme dela creme pelo custo barato. Entendeu? É barato. De aprendizado. É. Então, tudo que você puder, se você tiver dificuldade, não é caro. Uma consultoria... Claro que você tem que tomar cuidado que tem muito picareta no mercado. Em todos os segmentos. Mas é barato. A consultoria é barata. Barato. Ô, Betão, caminhando para o final aqui, senão eu vou ficar alugando ele, mas eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Eu lembro de você e falo, meu, o dia que eu encontrar esse cara, eu vou perguntar. Então, vamos lá. Então, sem falar onde eu treino para não machucar ninguém, por que essas academias com custo menor? A disposição dos equipamentos é tão ruim. Ô, Betão, não dá para tirar a porra da anilha do lag, porque o outro lag que tem aqui, que não são tantos, são dois no caso. Porra, não dá para tirar. Não dá para você passar. Quem é que está coordenando isso? Por quê? Eu entendo que tem que colocar os equipamentos lá, mas não dá para tirar o negócio. É impressionante. Eu estou falando a fluidez dos aparelhos. Existe uma regra? Existe uma... Não é uma lei, mas uma orientação? Porque aquilo é perigoso até. Não sei se eu estou me explicando bem. Eu entendi. Porra, meu. É muito ruim. É muito ruim. O grande problema, o que aconteceu nesse segmento em si? As empresas cresceram demais. Hoje, você pega uma low cost, que ela começou ano passado, daí pegou um investidor, está com 30 lojas. Então, você não tem tempo, você não tem material humano para atender. Então, a gente tem marcas brasileiras que tem mais de mil lojas. Então, não consegue. O crescimento é muito maior do que o crescimento com o treinamento de pessoas. Então, existe um descompasso. Isso, existe um descompasso muito grande, entendeu? E tem muitas pessoas que estão vindo que não são do mercado, que estão vindo para gerir, que entende de negócio, mas não entende de academia. Tá, tá. Faz sentido. O que parece, pelo menos. É aquele negócio, quando as pessoas falam, pô, às vezes o Betão vai ver uma máquina, por que não levou fulano, ciclano? Por mais que o atleta, ele treina na máquina, mas ele entende de mecânica, ele entende de engenharia. Qual que é? Ele já entrou numa fábrica, ele já participou de um projeto? Só que é difícil. Pô, o cara olha para mim e olha para o Big Remy. Pô, o Big Remy entende muito mais que o Betão. Mas eu já fui em mais de 50 fábricas ao redor do mundo. Eu já participei de desenvolvimento de máquinas, de mais de 100 máquinas de diversas marcas. Só que é difícil. O cara, a primeira coisa que ele olha, ele olha para o shape do Big Remy e olha para o My Shape. Ele não olha para o que tem dentro da minha cabeça. E daí, assim, às vezes é que parece arrogância falar, mas tem que explicar, porque fala, pô, é... Não é o que você está pensando. É, não é o que você está pensando. A junção é perfeita. Você pegar um engenheiro, um professor de educação física ou um atleta, porque daí ele desenvolve e daí põe o cara para testar, que é o que a gente faz. Muito legal. A gente desenvolve a máquina. O Pacho acabou de desenvolver uma máquina. Todo mundo adorou. O Pacho me ligou. Tem um áudio dele aí. Ele me ligou. Ele falou, pô, eu não gostei. Ele falou, temos que tirar ela. Eu falei, não, Pacho, mas a galera adorou. Não, mas eu queria que mudasse isso e isso tira a máquina. Eu falei, Pacho, anota tudo. Isso não te pertenço, Pacho. Anota tudo que você quer, que você quer que muda. Nós vamos ter a versão melhorada, 2. Porque a 1 está toda a 1. Segunda geração. A 1 está todo mundo apaixonado. Está tendo briga. Ele falou, você está brincando. Eu falei, Pacho, está tendo briga. Porque o Pacho desenvolveu uma máquina de pré-extensão focada para glúteo, só que não ficou do jeito que ele queria, porque ele foi viajar, foi para a Olimpia e tal. Os caras desenvolveram, pegaram os desenhos e desenvolveram. Daí ele já, não, eu preciso alterar isso, 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 isso. O Pacho é perfeccionista. Eu falei, Pacho, nós vamos fazer a versão turbo agora, porque essa não vai sair. Você me desculpa com todo o respeito, mas a galera está adorando. Eu falei, está tendo briga. E isso é legal, porque a gente está falando de o público final, a gente está falando de um dos maiores treinadores aí do Brasil. Sim. Tem um louco igual a mim e tem também uma empresa com engenheiros, com tudo. Só que o engenheiro não treina também, é a mesma coisa. Você pegar o engenheiro, ele sabe medir, mas ele não treina. É uma equipe multidisciplinar. Beto, estou caminhando agora de fato para o final. O Beto tem que voltar várias vezes. Vamos trazer ele aqui em outra banca. É só não estar viajando. É, se estiver dentro do país. Eu queria te perguntar algumas coisinhas para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Você tem alguma literatura, algum livro para indicar para a galera que quer empreender nessa área toda que a gente falou até agora? Existe, onde você abastece as suas informações? É lendo? Sabe que você tem um background imenso, mas você tem algum lugar onde você se abastece? Eu, eu, a minha formação vem de faculdade, pós-graduações e cursos de extensão. Isso foi durante a formação. O pós isso foi muito prática. Eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração. Então assim, durante muito tempo na minha vida, eu achava que isso era um obstáculo. Então assim, eu nunca consegui terminar de ler um livro inteiro. Durante muito tempo eu peguei e achei que isso era um obstáculo. Eu até descobri que eu tinha o mesmo problema do Elon Musk. Então eu falei, então peraí, eu acho que eu não estou no caminho errado. Eu nunca consegui. Durante a faculdade, o que eu fazia? Isso é ruim, não façam isso. Durante a faculdade, o que eu fazia? Eu pegava, colocava a loja para despertar duas horas da manhã, acordava, tomava um estimulante, uma efedrina, a cafeína, alguma coisa. Ficava assim e lia toda a matéria e passava na prova. Assim, as matérias que não me interessavam. As matérias que tem matéria lá, na faculdade de educação física você aprende técnica de vôlei. Eu falei, meu, para que eu quero saber o que funciona o vôlei? O que eu fazia? Eu não quero saber isso na minha vida, mas eu preciso desse diploma. Agora, as matérias que me interessavam, eu gostava de estudar. Então assim, eu nunca li um livro inteiro na minha vida. Eu não consigo, me dá desespero, eu sou ansioso. Eu quero saber como que eu faço para comprar a Ferrari. Não todo o caminho que eu tenho que percorrer. O que eu preciso para a Ferrari? Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar 18 horas por dia, eu preciso abrir mais loja, eu preciso fazer isso. Eu quero saber isso. Agora eu não quero fazer. Não, você tem que pegar o cimento, colocar areia, colocar água. Eu falei, pô, mas e se o pedreiro pode fazer? Então, eu não consigo. Eu acho que é perda. Se eu falar isso, eu vou ser cancelado no Brasil. Mas eu acho que você lê um livro, a não ser quem tem prazer de ler. Eu não é que eu não tenho prazer. Eu tenho uma disfunção. Eu não consigo, eu não consigo. É TDAH, é T... Eu sei que o meu veterinário falou para mim que eu tenho a mesma coisa que o Willem Musk tem. Eu falei, pô, então eu fico feliz que eu tenho um problema, mas que o cara mais rico do planeta tem também. Então, talvez eu esteja no caminho. O Einstein era péssimo aluno. Essas mentes brilhantes, assim, todos eles, todos eles têm esse cacuete. Mas, não, é interessante que você conte para humanizar essa pessoa. Ele não é... Mas era legal eu chegar aqui e falar, leia esse livro. Esse livro aqui você vai chegar. Você anota três e fala, esse, 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 esse e esse volume dois. É ridículo, né? Ah, teve uma passagem, um dos primeiros sócios que eu tive, só para a gente complementar, eu tinha um primeiro sócio que acreditou em mim. Minha primeira academia, ninguém acreditava. Até o Edgar, uma vez eu fui se sentar com ele, isso há 20 anos atrás. Daí ele já falou que eu queria montar a Biorritmo com ele, uns 20 anos atrás. Daí a gente foi, eu tinha um prédio que a gente construiu e tal. Ele falou, meu, é bem legal esse prédio seu aqui, só que para uma Biorritmo não cabe. Ele foi honesto comigo. Eu falei, como assim não cabe? Ele falou, não, eu estou trazendo um negócio dos Estados Unidos, isso eu estou falando em 2005, nem tinha, que daí vai caber aqui. Mas para uma Biorritmo, a gente vai perder dinheiro, não dá. Daí eu fiquei sócio de um amigo em comum, e ele até falava problema e tal, às vezes até forçava um pouco, porque era do interior e tal, tal, tal. E ele falou isso para mim também, porque a gente tem vergonha de falar, né? Quem tem coragem de falar? Pô, eu não consigo ler um livro inteiro, acho que eu nunca li um livro inteiro na minha vida, nem na época da faculdade. E na faculdade você tem que estudar. E ele falou, meu, e quando eu falei para ele que ia fazer MBA, eu falei, eu preciso fazer um MBA. Ele falou, não, não dá, chega, você já estudou bastante. Ele falou, agora você precisa trabalhar. Ele falou, você quer ficar igual os americanos, europeus, que faz pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele falou, agora é a hora de você ganhar dinheiro. E ele deu esse conselho para mim, e eu falei, cara, espera aí, esse cara é milionário. Eu sou um ferrado. Eu era um ferrado, eu era um personal, dava aula, 18 horas por dia dando aula e estudava. Ele falou, agora chega de estudar. Você quer ser empreendedor? Você tem que estudar, mas você já fez faculdade, já fez pós-graduação, agora eu preciso que você empreenda. E ele deu esse toque para mim. Ele falou, agora chega. Eu falei, como assim? Eu preciso fazer uma MBA. Eu tenho que ter uma MBA, cara? Aqui na época, você não tem uma MBA, você é um bosta, você não é o executivo. Eu falei, cara, eu preciso ter uma MBA. Ele falou, você não precisa ter MBA, você precisa ter dinheiro. Ele falou, você pode ter 65 diplomas, se você não tiver dinheiro, você não é o cara. Daí eu falei, caraca. E eu fiquei pensando, cara, eu fiquei um mês pensando, sabe? E já tinha me matricular na MBA. Eu falei, cara, eu sou teimoso. Ele falou, não, eu tenho que ter MBA. Ele falou, não, você não tem que ter MBA. Ainda bem que eu segui o conselho dele, né? É, legal. Não que seja uma coisa boa, pessoal, mas eu tenho essa dificuldade de... Interessante você falar isso e deixar claro isso, porque acho que muita gente vai se identificar, né? Sabe o que que volta? Volta no que você deu de exemplo com as pessoas que eu trabalhei. Porque se eu me frustrasse nisso, porque hoje o Elon Musk tem o mesmo problema que eu tenho, é lindo, né? O bilionário tem isso, então você é um cara bom. Mas eu estou falando isso de 20 anos atrás, que daí as pessoas falavam que esse cara é retardado, esse cara não consegue se concentrar, ele tem dificuldade de concentração. Era marginalizado. Eu depois eu fui entender o meu problema, que eu não conseguia, cara. Eu não conseguia, eu ficava ansioso. Eu falei, meu, eu tenho que ler um livro de 200 páginas, eu não consigo. Daí o meu problema é que eu tenho o hiperfoco, que é bom e ruim. O hiperfoco, se eu coloco na minha vida uma meta, eu vou comprar a Ferrari, enquanto eu não tiver a Ferrari, você não vai ver eu fazendo outra coisa. Em contrapartida, é ruim, porque você se foca nisso e você esquece do planeta. Eu já tive dois divórcios na minha vida, com a mesma pessoa, que não foi por traição minha, não foi porque eu não quis, porque eu estava focado em conquistar as coisas. Pera que você bateu outro recorde agora, eu nem peguei, vou ter que voltar. Pera, o que você falou? Eu tive um divórcio... Eu já me separei duas vezes da minha esposa. Da mesma pessoa. Da mesma esposa. Ela é insistente, ela é insistente. Ela é um louco, mano. Porque, justamente por isso, porque eu só trabalhava. Tá claro, tá ficando claro aqui. É, porque eu só trabalhava. Ela falou, meu, geralmente você se divorcia porque você ou não gosta mais da pessoa, ou porque você encontrou outra pessoa, e o meu é porque eu trabalhava demais. Você é aquele pitbull que morde e não solta nem a paulada. Daí eu falei, ó, eu entendo, eu entendo o que você está falando, eu concordo com você, mas eu não vou desistir dos meus objetivos. Eu fui até duro, né? Porque eu fui duro. E eu senti, e é difícil você se divorciar de uma pessoa que você ama. É muito difícil. Mas hoje eu tenho a vida que eu tenho porque eu persisti. Ah, talvez faria diferente? Tô tentando. É o caminho seu, né? Tô tentando. Solitário. Tô tentando, é. Solitário. Os grandes milionários, os grandes bilionários são... Muito legal o que você está falando. Não porque são mulherengos. Porque você fala, pô, você ganha dinheiro, você tem barco, você tem carro, você tem não sei o quê, a mulherada fica atrás. Não, o cara chega a uma idade que ele não quer isso, entendeu? Ele queria ter a família dele, mas ele quer conquistar o mundo, né? Então é difícil. Ai, ai, peraí, Betão. Não vai embora, só tem mais uma. Já falei que eu sou louco. É que a hora eu entro num assunto legal que dava mais duas horas, mas eu vou parar. Muito legal isso aí. Aliás, eu marquei uma entrevista aqui com o doutor, um psiquiatra também, que a gente vai falar desse aspecto mental. Vê se ele faz um... Vou mostrar o seu tape. Ele fala, então, ele está no Brasil interno. Fala, dá para fazer uma... É uma vez por mês, não. Ele tem que ser uma vez de manhã e à tarde. É, dois períodos. Mas, de eu confessar que eu sou louco, já é mais fácil, porque se você aceitar que você tem um problema, é mais fácil de você tratar. Você fala, um dia eu posso... É um cara consciente. Agora, por fim, por fim, realmente, de fato, duas perguntas que você vai me responder. Um atleta da sua preferência, que você acha bacana. E, por fim, um ídolo. Primeiro, escolha o atleta. Pode ser bodybuilder, pode ser futebolista, pode ser o que for. Mas só para ver a tua ideia do atleta, assim. Por trás do atleta, né? Não só a performance do cara. Quem você escolhe de atleta? De atleta, por muito tempo, por muito tempo, eu vou te falar que desde quando ele surgiu, que é mais ou menos a época que eu comecei a acompanhar mais forte o bodybuilder, que foi na década de... Começo dos anos 2000, era o Jay Clutter. Ah, o Jay Clutter. Era o Jay Clutter. Por que o Jay Clutter? Porque, assim, ele sempre foi atleta e empreendedor. E eu... Ah, cinético. Eu, quando eu tinha 13 anos de idade, eu não tocava violão e dava aula de violão. Eu aprendia a tocar música de manhã e, à tarde, passava para os meus alunos. Na escola, eu tinha uns 10 alunos de violão. Cara, é sério essa história do violão? É verdade, é verdade. 13 anos de idade. Eu sempre fui empreendedor. Eu não toco violão. Não é melhor levar ele para casa? É, é louco, é louco. Então, eu sempre tive esse negócio de empreendedor. Mas, assim... Ah, música. E eu tenho alunos que foram alunos de violão que tocam violão hoje e eu não toco. Mas eu ensinei eles. É. Cara, é muito louco. Não, porque eu tocava bateria e ninguém queria fazer aula de bateria na escola. Eu precisava ganhar dinheiro. Todo mundo queria tocar violão. Eu falei, eu preciso aprender essa porra para ganhar dinheiro. E aprendi. Mas só para ganhar dinheiro. E... É que dá medo o que você quer, né? Não, é. Eu sou louco. Eu sou louco. E o Jay Clutter sempre foi o meu atleta preferido por isso. Porque eu via ele com um cara que buscava. E foi difícil. Para ele ser místia olímpica, ele suou. Ele bateu. Ele suou. Mas ele era embaixador, ele era atleta e nunca deixou de empreender. Eu falei, puta, esse cara é o meu cara. E assim, então, em atleta é ele e o Arnold, porque o Arnold é o embaixador de tudo, né? Então assim, meu, é... Realmente é. São os dois. Assim, de atletas, assim, que eu vejo que todos os caras que vêm trabalhar comigo, sem citar nomes aqui, todos os que eu já ajudei e o que eu ajudo até hoje, eu dou essa inspiração para ele. Eu falo, você tem que ser independente, você tem que ser embaixador. O Sebum, ele tem o melhor físico, ele ganhou, mas ele é embaixador. Vou te dar um dado aqui que eu falei, mais um. Essa conversa é de oito horas. O Sebum, eu acabei de voltar de Nova York. Antes de Las Vegas, eu estava em Nova York com um fundo de investimentos. Eles me deram os dados do Sebum. Ele tem a rede dele mais engajada que a do The Rock. Caramba, mas pra mim... Eu fiquei assustado. Não, porque o The Rock, pra mim, eu achava que era o... A gente está falando de 12, 13 milhões para mais de 200 milhões, o Instagram, né? De cada um. Mas é a mais engajada. E é isso que eu mostro para todos. Hoje eu falo isso aqui, mas... Um bom comparativo, é. Eu falo isso para o Bruno, eu falo isso para o Jorlan, eu falei isso para o Ramon. Eu falei, você está entendendo que você ser o atleta, você tem que ser embaixador. Você tem que tomar cuidado com o que você faz. Você tem que pensar 20 vezes antes de falar qualquer coisa. O Beto, você está falando uma coisa agora. Vou acabar, pessoal. Estou acabando. Porra, acho que você tem que ser um cara que tem que tomar cuidado. Porque como você é um cara de sucesso e muito cerebral, você tem que respeitar você mesmo. Estou pensando aqui com quem você lida, tanto nos negócios quanto as pessoas que você orienta. Fico pensando que a responsabilidade, Betão, do que você fala, do que você emite, as pessoas te respeitam. Então, conforme você verbaliza aquilo e deita a cabeça no travesseiro a noite, fala, cara, falei para o tal, falei... É uma responsa violenta sua, né? Não sei se você pensa assim. Fico pensando aqui, conforme você fala, fiquei com o ano na minha cabeça. É uma responsabilidade imensa isso, né? Muito legal, mas fico pensando nesse fardo que você também leva, conforme você verbaliza. O que é o cara, né? Ah, o que é... Todos nesse meio... Vamos falar do meio que a gente está falando da musculação. Todos os caras, vou citar nome, que foram vários, desde lá atrás. Todos que começaram a trabalhar comigo, que seguiram o planejamento que a gente fez, todos multiplicaram o patrimônio, a carreira, os bens, o conhecimento. Todos multiplicaram. Muito legal. Todos. Eu posso falar que nesse meio aqui, todos que eu comecei a trabalhar, ninguém não deu certo. Eu posso falar que é 100%. Até agora a gente está 100%. Que legal, né? O Ramon, quando eu comecei a trabalhar com o Ramon, ele não tinha cama. Não porque ele não queria, ele não tinha cama. Ele dormia num colchão. E todo mundo chegava, o Ramon, o Ramon, o Ramon, ele vinha me cumprimentar. Eu falei, Ramon, eu vou te passar a minha conta. Eu falava assim com ele, você pode perguntar um dia você entrevistar ele aqui, você vai trazer ele aqui. Eu falei, Ramon, eu vou te passar a minha agência e a minha conta, porque você não gosta de dinheiro, né? Às vezes tem gente que tem nojo e tal, mas deposita para mim. Aí ele falava, como assim, cara? Todo mundo lambia. O Ramonzinho abraçava. E eu zoava ele, assim, brincando, mas zoava. Eu falei, cara, você tem potencial, você pode ser o melhor do mundo e você não está vendo isso. E todo mundo lambia, lambia. Eu não, eu só dava no meio dele, eu só dava no meio. Daí, eu só comecei a trabalhar com o Ramon, quando ele veio me contar, ele foi uma das primeiras pessoas que ele contou que a mulher dele ia ter um filho. Ele já estava melhor de vida, fui eu que insisti que trouxe ele, mas eu não era ainda, não cuidava da carreira dele, não orientava. Eu falei, ó, eu vou fazer isso porque agora você tem uma pessoa. Eu já tinha uma filha, né? Eu falei, você não é mais o Ramon, você não é mais o Ramon. Agora você tem uma família. Você já tem a família, pai, mãe, tudo, mas agora você gerou uma pessoa. Quando eu tive uma filha, eu mudei minha cabeça também. Eu falei, ó, eu não vou querer um centavo. A única coisa é que a imagem dele, eu tenho um contrato com ele que eu posso usar a imagem, mas eu não pego um real dele. E foi, foi assim, pô, hoje ele é o maior salário da América Latina. Incrível. Você fala, ah, pô, mas ele tem o melhor físico, ele já tinha o físico. É incrível que você fez. Ele já era o Ramon. Ele dormia no chão, ele dormia num colchão na casa do Toguro. É, achei. Eu falei, cara, você vai ter o que você quiser. Você só precisa fazer isso. O que você quer? Não, o Ramon não quer nada. Porque você pega alguns atletas aí com pacarrão e tal, que gosta de... Não, ele é de boa. A gente acabou de comprar a casa dele, ele não tinha. Ele tem 27 anos, ele comprou a casa dele própria. O apartamento dele, um baita do apartamento, entendeu? A gente tá falando de dois anos atrás, ele tava dormindo no colchão da casa do Toguro. O Toguro ajudou muito ele. O Toguro que lançou o Ramon. Bom, se não fosse o Toguro, quem quer trazer o Ramon de lá? Foi o Toguro que trouxe ele. Só que ele tava aqui, tava parado. Ele fazia conteúdo, eu já, ó, só organizou isso. Vamos voltar a competir, vamos fazer isso. Sabe, eu só canalizei algumas coisas pra ele. Hoje não, hoje ele faz tudo sozinho. Hoje ele é a máquina, é a máquina. Então você pode ser o que você quer, só depende de você, né? É, senhores, eu tomei o passado aqui, esse cara aqui é... Betão, muito obrigado aí pelo papo. Não tô falando como um jargão, você tem que voltar mais vezes pra gente falar de outros aspectos. Até pra fazer uma consulta aí do psiquiatra. Gente, desculpa, tá? Mas eu sou sincero, eu falo a verdade. Eu tô muito bem. Eu acho que talvez por isso que tão gostando. Mano, você é muito bacana, eu tô muitíssimo impressionado e vou te falar que até deveras um pouco emocionado. Porque isso que você fala assim, desse jeito, assim, é cuidar das pessoas, assim, você é um puta de um empreendedor e tal, a gente sabe. Mas esse seu lado cerebral, assim, ele transcende um pouco e mexe com a vida das pessoas. Por isso que eu te falei que deitar a cabeça no travesseiro é sempre uma responsabilidade sua, né? Sim. Então é muito legal, parabéns. E, bom, perdi o rebolado aqui. O que você tem pra falar a sua última coisinha pra 23? Alguma coisa que você queira comunicar da Ironberg e das suas empresas? O que você tem pra fazer pra 23? 23, vai ser um ano pra Ironberg e pro esporte muito grandioso. Eu já falei pra vocês que no ramo de implementação vai ser o maior ano da história do Brasil no ramo de implementação. É, bacana essa notícia. Consequentemente, vocês vão ver muitas coisas que vão acontecer. Consequentemente, pro esporte, o Brasil vai continuar esse crescimento que tá. E a Ironberg, ela não vai parar, né? Nós temos uma meta na Ironberg, que eu coloquei mais uma coisa louca que eu falei e agora tem que seguir. Eu falei que durante cinco anos, eu não vou tirar um real de lucro da Ironberg. Durante cinco anos, ela vai se reinvestir 100%. Que só assim, hoje, o que eu posso falar sem arrogância, que é o que todas as pessoas falam, que a Ironberg hoje é referência no Brasil em treinamento de alta performance. A gente tem todos os maiores atletas, independente de marcas, porque a gente tem todas as marcas lá. A gente tem Max, a gente tem Niumilha, a gente tem Integral, a gente tem Probiótica, a gente tem Daptorgen. Todos os atletas, a maioria treinam lá. Democrático. E na programação que eu fiz, se durante cinco anos a gente reinvestir 100%, a gente vai ser o número um do Brasil, do mundo. Do Brasil, hoje, a gente é referência. Cinco verões. Cinco verões, a gente consegue atingir o topo do mundo. Em tudo, tá, pessoal? Não é só máquina, é trazer... É o conceitual, é os valores oferecidos, enfim. Isso, e tudo que eu falo quando eu coloco uma coisa na cabeça, pessoal, isso pra qualquer coisa que vocês façam, vocês têm que canalizar, vocês têm que direcionar, não precisa ter um hiperfoco igual eu pra ser maluco, mas você tem que ter hiperfoco no que você faz, mas sem passar por cima de ninguém, sabe, sem destruir ninguém, sem querer dar a rasteira. A gente não precisa. Tem espaço pra todo mundo, dá pra crescer, dá pra você... É bom pro Brasil. Eu poderia estar morando fora, não precisava estar aqui. Poderia estar morando nos Estados Unidos, eu poderia estar morando em Dubai, eu poderia ter condições pra ter... Mas eu não quero sair do Brasil, eu amo esse país, eu sou patriota. Eu tenho origem alemã por parte de pai, mas, cara, eu nasci no Brasil. Então, assim, e eu ouvi lá em Las Vegas, lá, que hoje é considerado a meca das academias nos Estados Unidos, a academia do Flex, eu ouvi de brasileiro e ouvi de gringo, e falei, não, cara, isso daqui não tem nada a ver que era um berga, era um berga muito melhor. Agora eu falei, opa, então a gente tá lá. Escutando deles, né? Então, vamos melhorar, vamos melhorar. Entendeu? A gente vai melhorar. E eu não tô falando só academia. A gente melhorando, a gente melhora os treinadores, a gente melhora os atletas, a gente melhora a estrutura. E vai melhorar as empresas nacionais também, porque eu trazendo tudo isso, eu não sou um cara egocêntrico. Eu pego tudo que eu trago de novidade, eu pego pras empresas pequenas e sento com eles, eu falo, ó, você tá fazendo errado isso e isso. E os caras me ouvem, ó. Não fez vazio o copo, você não guarda. Entendeu? Eu chego pros caras, ó, você tá fazendo errado isso e isso e isso e isso. Eu falei, ó, tá errado aqui. Melhora aqui isso daqui que vai crescer. Vai ser um performar melhor. Os donos das empresas, assim, eu tô falando mais de 10, me ligam pessoalmente hoje. Beto, eu tô pensando em fazer isso. Esperem conselho. Então, assim, a gente vai melhorar. E daqui 10 anos, quem sabe? Eu não preciso ir pra Alemanha, eu não preciso ir pra Itália, eu não preciso ir pro Estados Unidos pra trazer. Eu vou no interior de São Paulo, eu vou em Santa Catarina, eu vou no Rio Grande do Sul e a gente vai ter. Consumo interno. É. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Pessoal, Betão, dá essa mão aqui. Obrigado, obrigado. Não vai faltar a oportunidade de a gente falar mais. Vamos sim. Pessoal, não deixe de curtir o canal, se inscreva, dê um like e até a próxima. Obrigado. E aí E aí E aí